Todo pós-feriado, o noticiário se repete. Acidentes, vítimas fatais, excesso de velocidade, falta de educação, desrespeito às regras de trânsito. E a pergunta que fica é, por que o roteiro é sempre esse? A imprensa que contabiliza os mortos agora, do 7 de setembro, logo ali na frente, no 12 de outubro, vai somar e lamentar as vidas que se perdem. E por que esse descalabro continua? Os especialistas em trânsito dizem que a causa principal é a imprudência dos motoristas. Pois é, se todo mundo sabe disso, por que esse cenário não muda? A resposta é dura, mas necessária. Porque a lei é frouxa. Até amanhã.